Oi! Marcão do povo que se cuide, viu? Deixa eu botar aqui. É os dois que botou, é? É? É só o primeiro? Os dois só tem dois pra cá. Mas vamos aqui. Beijo pra você que tá me vendo agora, deixa eu mandar um abraço pra você. Em tempo de pandemia, você se sente seguro ao sair de casa pra realizar uma atividade essencial? Você, meu amigo empresário, você que... Será que você oferece pra os seus clientes um ambiente livre de micro-organismos, tá? Sem risco pra saúde do seu cliente, do seu amigo, do seu parceiro comercial, tá? A O3 Ozônio, ela surge no mercado pra minimizar os riscos com a oxisanitização. Agenda esse nome aí que você vai ouvir muito daqui pra frente. Oxisanitização, tá? A oxisanitização de ambientes, ela é através do gás ozônio, tá? Que é a união da tecnologia sustentável. É uma tecnologia sustentável, pois não utiliza produtos químicos. Consiste na liberação do gás ozônio, através de equipamentos em diversos ambientes, de diversos setores de estabelecimentos, como comerciais, residenciais, hotelaria, clínicas, veículos, dentre outros, tá? O seu poder oxidante é capaz de esterilizar os ambientes com grande eficácia. Não esqueça, combate vírus, bactérias, fungos, maldores e até mesmo o coronavírus, tá? É tempo de se proteger, de proteger aqueles que a gente ama e de combater esse temido vírus da Covid-19, tá? Tudo isso comprovado cientificamente, são laudos laboratoriais, nacionais e internacionais, tá? Tô apresentando pra você aqui a O3 Ozônio. É a única, é a união da ciência com a tecnologia. Ciência e tecnologia unidos pra dar mais segurança pra gente no nosso dia a dia, tá? Fala agora mesmo com os especialistas da O3 Ozônio. E agora, 0800 878 2230, vou repetir, 0800 878 2230. Falando da O3 Ozônio, 0800 878 2230. A mulher foi presa. A mulher foi presa. A mulher foi presa. A mulher foi presa.